Fala galerinha, beleza? Rockcraft aqui trazendo mais um vídeo E hoje está trazendo mais um vídeo aí pra vocês, tutorial galera Eu postei o último episódio aí, dá uma passadinha aí no canal Que vocês gostaram bastante Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como é que instala o Optifine 1.15.2 Galera, vocês vão aí no site que eu vou estar deixando na descrição aí Aí vocês vão vir aqui embaixo Galera, aí vocês vão clicar aqui no Optifine 1.15 Vocês vão clicar em cima dele Aí vai abrir essa página aqui Que é ele aqui Só que é o seguinte Ele tá funcionando de boinha Só que ele não tá 100% Ele tá 88% completo Só que já dá pra vocês usar ele Vocês vão vir aqui embaixo Aqui vai ter escrito Optifine 1.15.2 HD Ultimate G1 Pre-4 Vocês vão clicar aqui em cima E vão clicar aqui ó Download is Loved Dá um clique, vocês esperam Se não aparecer o download aqui, você dá outro clique Aí vai aparecer lá, viu? Aí assim que terminar de baixar, vocês cliquem aqui na setinha e mostrar na pasta Aí aqui, vocês vão clicar com o botão direito Eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui aqui Não vai aparecer isso daqui Apareceu pra mim porque eu já tenho aqui Aí vai aparecer esse arquivo aqui embaixo, ó Aí vocês vão executar ele Se não tiver com o Java aqui, ó Vocês tem que aqui abrir com E seleciona o Java Aí se tiver o desenho do Java Já tá de boa Aqui é a pasta do teu Minecraft Se for o mesmo launcher que eu tô usando Olha lá, ó Ou até se for outro Já cai aqui automático É só vocês clicarem em install Vai instalar É, eu já tenho ele instalado aqui, ó Se eu clicar em install, nem aparece nada lá, viu? Ó, instalou mesmo assim, ok? Pronto Agora é só vocês fecharem Vocês vão abrir o jogo de vocês Pronto Aí vocês vão clicar aqui embaixo, ó Que é as versões Aí vocês vão procurar a versão 1.15.2 Optifine HD Você seleciona ela e já era Só jogar e aproveitar Seu Mine aí com o Optifine Aí vocês vão ver que tá podendo Colocar shaders aí E é isso aí, galera É, só vou esperar o jogo abrir aqui Pra vocês olharem que tá funcionando certinho Nessa parte aqui, ó Eu nem vou dar corte É, pra vocês verem, ó Eu vou acelerar aí Pra o vídeo não ficar chato Pronto, galera Terminou aqui de abrir o jogo, ó Vou entrar aqui no meu mapa, ó Para vocês verem Que está funcionando 100% aí Pronto, pessoal Aqui, ó O jogo abriu Tranquilinho Ó, opções Gráficos Gráficos aí Com shaders É Com Optifine Instalado aí Tranquilinho, pessoal E é isso, pessoal É, se inscreva no canal Deixa o like aí E É Vê o vídeo aí Que tá aparecendo aí Na tela aí Por favor E é nóis Até o próximo vídeo E FUIS Deixa o comentário aí Se ajudou vocês aí Também E aí